Vem, vem, vem pra ser minha Vem, vem sem calcinha, joga xerequinha Vem, vem, vem sem calcinha Para de gracinha, joga xerequinha Vem, vem, vem pra ser minha Vem, vem sem calcinha, joga xerequinha Vem, vem, vem pra ser minha Para de gracinha, joga xerequinha Você sabe que eu quero você Tô carente, preciso meter Para logo com esse charme, vem aqui fuder Venha logo tirar meu estresse Na minha pica do sobe e desce Gostosinho, tá no azeite Vem que hoje o pai tá mec Vem, vem, vem sem calcinha Para de gracinha, joga xerequinha Vem, vem, vem sem calcinha Para de gracinha, joga xerequinha Vem, vem, vem sem calcinha Para de gracinha, joga xerequinha Você sabe que eu quero você, tô carente, preciso meter Para logo com esse charme, venha aqui fuder Venha logo tirar meus pés, na minha pica tu sobe e desce Pôs coisinha no azeite, vem que hoje o pai tá mec, mec Vem, vem, vem pra ser minha, vem, vem sem calcinha, joga xerequinha Vem, vem, vem sem calcinha, para de gracinha, joga xerequinha Vem, vem, vem pra ser minha, vem, vem sem calcinha, joga xerequinha Vem, vem, vem pra ser minha, para de gracinha, joga xerequinha Legenda por Sônia Ruberti